E aí, meus amiguinhos? Tranquilo com vocês? Hoje, mais uma entrevista aqui do nosso podcast Revalida. Vamos entrevistar o doutor Matheus, que também fez a prova do Revalida e teve uma boa nota. Uma boa nota na prova objetiva e na prova discursiva. Mas lembrando que nós só saberemos se aprovamos nessa prova depois do resultado final. Não tem como você saber se você aprovou ou se não aprovou. Mas temos uma grande possibilidade de aprovar. Estamos fazendo essas entrevistas para que você tenha ideia de como é a prova, se você ainda vai fazer a prova. Vendo a experiência das pessoas que tiraram uma boa nota. Algumas pessoas estão aí pendentes do resultado da prova discursiva, mas, de qualquer forma, tiraram uma boa nota. Então, vamos conversar com o doutor Matheus aqui. E aí, Matheus, beleza? Tranquilo? Tudo bom? Beleza? Então, a gente vai fazer aqui, basicamente, a mesma coisa que a gente já fez nas outras entrevistas. Pergunta aí sobre a sua experiência na prova, como é que foi, o que você tem de dica para dar para o pessoal que vai fazer a prova ou aqueles que não aprovaram. E eu e eu quero também, para as pessoas que não aprovaram ou, então, que alcançaram uma nota muito ruim, sei lá, abaixo de 50, que elas tenham ideia, alguma coisa assim que a gente possa falar que possa ajudar na próxima vez que as pessoas forem fazer a prova. Porque, às vezes, você perde uma prova e não sabe por que você perdeu. E, às vezes, uma coisa que alguém fala já ajuda o cara a se preparar. E esse é o meu intuito aqui. Certo? Sim. Eu queria começar te perguntando como foi que você me conheceu. É uma dúvida. Eu conheci o canal, né? O canal do YouTube antes de iniciar as lives, na verdade. Quando estava ainda aquela luta pela lei do Revalida, né? Para ter as provas. E aí, acho que você começou a ler as leis e algumas atualizações que ocorriam. E aí, posteriormente, quando começou mesmo aí a corrida para a Revalidação, né? Começou as lives. E na segunda semana, ou terceira semana do curso do Revalida, eu comecei a assistir, porque me identificava bastante com a resolução de questões, né? E praticamente você era a pessoa que estava ali pioneira na resolução de todas as questões, né? Então, achei muito interessante. Comecei a assistir e, na verdade, é viciante, né? São questões para caramba, só que você pensa assim, nossa, é muita questão. Eu começava a fazer simulada e, às vezes, cansativo, cansativo, simulada. E você olhando o vídeo ali, respondendo as questões juntos, você acaba fazendo 30 questões e, no termino o vídeo, você quer já assistir outro, porque é muito gratificante você estar ali e acaba você também entendendo as questões, né? Porque, às vezes, você apenas fazendo simulada, assim, acertando ou errando a questão, olhando ali, você não presta atenção na questão, no que quer dizer, cada detalhe ali daquela questão e, olhando o vídeo, você explicando também, né? Dando essa ajuda aí para todo mundo, acaba clareando bastante coisa para a gente, né? Rapaz, interessante, né? É verdade. Você só fazendo a questão, mesmo num gabarito, às vezes, você não tem ideia de algum detalhe que o cara chama atenção ali e, num vídeo, você tem essa oportunidade, né? E você chamar a atenção para aquele detalhe. Verdade, bem importante que você falou agora. E você é formado onde? Qual foi o ano? Faz tempo que você se formou? Eu me formei em 2018 na faculdade aqui do Paraguai, na Universidade do Norte, na UniNorte, 2018, e aguardando agora as provas. Aguardando a prova prática, né? Uma pergunta. Você, quando foi fazer a prova do Revalida, quando você começou a estudar para a prova do Revalida, você tinha medo da prova do Revalida ou você sabia que, ah, não, se eu estudar, vai dar tudo certo? Ou você tinha aquela ideia que a maioria das pessoas tem na cabeça? Não, a prova do Revalida é muito difícil, não tem condição de passar. Qual era a sua ideia da prova? Então, na realidade, desde quando eu comecei a faculdade, eu já tinha a concepção que eu ia passar, né? Porque se eu estudasse, eu ia ter condição de passar, sim. Por mais que conheci bastante gente que, assim, estudou fora e tinha um pouco de dificuldade, demorava, né, para conseguir passar. Eu pensava que, assim, pensamento positivo e bater firme aí nos estudos que a gente ia conseguir passar, sim. E deu certo, né, na realidade. Por enquanto, né, e assim, na hora que você vai fazer a prova é totalmente diferente, porque a experiência é mais do que relatos, né? Mas, deu certo, ainda bem que deu certo, mas eu acho que o pensamento positivo na hora de fazer a prova também muda muito o panorama, assim, da prova em si. É, eu acho muito importante, foi isso que eu sempre falei, né? Eu sempre falei isso no grupo, que o mais importante, eu acho que não é... É lógico que não vamos ser hipócritas, a gente quer aprovar, né? Todo mundo quer aprovar na prova, mas é até ousado, né? Muitas pessoas não entendem o que a gente faz, às vezes. Acham que só deve, só tem capacidade de falar sobre a prova quando o cara aprova, e não é verdade. Todas as pessoas que fizeram a prova, elas têm capacidade de passar algum tipo de experiência sobre a prova para alguém, né? Quem não fez a prova sabe muito menos do que a gente que fez a prova. E quando eu nunca tinha feito a prova, eu sabia muito menos daqueles que já fizeram alguma prova. Então, é bom, é muito bom você escutar alguém que fez a prova dizer para você, ó, a prova é assim, dá para você passar, é só você estudar, como você falou agora. Mesmo que você não tire 100, né? Na prova objetiva, e 50 na prova discursiva, mas você tem condições de aprovar se você seguir alguns passos, né? E quando a gente erra, muito mais do que quando a gente acerta, né? A gente pode dizer, eita, pô, eu errei nisso daqui e não queria que você errasse também, né? Então, é muito mais das coisas que a gente deixa de fazer, que a gente fala, do que das coisas que a gente fez. O que fazer, né? Acertar é um detalhe. Agora, quando você erra, é aí que você pode ter a experiência e você dizer para a pessoa, ó, não faça isso que eu fiz. Por exemplo, eu conversei com muita gente que levou lápis, levou lápis para a prova, e não conseguiu fazer, foi eliminado, porque estava com um lápis no bolso. Diga aí. Agora, aí é tristeza, manhã. Você ir fazer a prova, não fazer por causa de um lápis, aí é tristeza. Isso sim. Então, eu mesmo, visto do que aconteceu na prova, né? Analiso que na próxima prova que eu for fazer, porque eu também escrevi na UFMT, com certeza vai ser mais tranquilo do que a primeira prova. Tanto pela ansiedade também, né? Porque foi a primeira prova depois que a gente se formou que eu fiz, né? Então, agora, para as próximas subsequentes, são muitas coisas, é igual você falou, se às vezes uma pessoa fala, você acaba não cometendo aquele erro, né? Então, o mesmo acontece para a gente. A gente teve essa experiência, então, por essa experiência, você procura não cometer o erro nas próximas provas, tanto na prática, né? Do Revalida, ou na UFMT, né? No caso que vai ter agora em janeiro. E também é muito interessante que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que fizeram a prova de 2017, que também assistiram as lives, que participaram dos grupos, e a galera sempre fala, é outra vivência, é outro contato. Eu entrevistei duas pessoas que já tinham feito a prova em 2017, e quando você vê a pessoa falando, a pessoa fala com muito mais propriedade, então, quando você faz a prova, já é a segunda vez que você está fazendo, é outra coisa, é outro mundo, você vê os detalhes, as diferenças, é bem interessante, é uma experiência muito, muito, assim, legal, e é algo que eu tive várias vezes, porque o cara me manda mensagem, o cara diz, Rafael, e tal, e tal, e coisa, o cara, muitas pessoas que fizeram a prova e que reprovaram na prova, me mandaram essa mensagem, então, eu vi como uma coisa muito rica, e eu quis que as pessoas que estivessem, estavam nos grupos, que eu faço parte, elas tivessem contato com essa experiência, porque eu acho muito, muito rica a experiência, eu acho muito legal, mas vamos falar sobre a prova, vamos falar sobre a prova agora, vamos dar aí os detalhes da prova, já falamos aí, quando você me conheceu, o que você achou da prova objetiva, da primeira prova lá da manhã, o que você achou, quando você pegou a prova, teve dificuldade, foi fácil, foi difícil, como é que foi para você? Bom, a primeira prova, na realidade, eu comecei a mil por hora, né, comecei ali, achei assim, a primeira questão, que eu já dei um baquezinho assim, mas depois, eu fui, fui bem mais fluido, assim, porque a primeira questão, você fica naquela ansiedade, será que eu vou começar bem, será que não, mas depois que você pega o jeito ali, você vai embora, e em questão de cansaço, eu achei que roubou bastante, assim, eu devia a prova em duas partes, eu fiz até a questão 50, nesse ritmo aí, no gásão mesmo, para aproveitar a energia, que a gente estava ali e tal, e depois eu dei uma parada, fui no banheiro, uma relaxada para começar o segundo round, no caso, as outras 50, que foi mais pesada. Assim, questão de dificuldade, achei que a prova estava um pouco difícil, assim, em relação à quantidade de questões, não sobre os temas abordados, mas é a quantidade de questão difícil para a gente fazer, pelo estresse ali, o horário, a quantidade de questão acaba deixando a prova difícil, não que a questão, os temas foram difíceis, né, porque foram temas simples, porém, às vezes, ali, o cansaço, porque, para te falar a verdade, quando cheguei na questão 84, que eu vi uma questão que era uma folha inteira, me deu um desânimo, falei, nossa, cara, a questão 84 é uma folha inteira, nossa, eu já estava bem cansado, mas, é, é, é uma experiência, né, você, às vezes, para a pessoa que vai fazer uma prova nesse nível, revalida INEP, que é 100 questões, é, dividir a prova, acho que até em três partes, seria bem ideal, você dar uma descansada, e pegar de novo, porque senão você perde o foco, e aí você só quer saber de terminar a prova, e acabar perdendo questão de graça, assim, por conta de cansaço, a dificuldade, para mim, a dificuldade foi a quantidade de questões, muitas questões, cansativo para caramba mesmo, quando eu cheguei na questão 50, né, eu parei, falei, bom, dá uma pausa, para descansar um pouco, né, a cabeça, e, o cansaço também, deu uma batida ali, fui no banheiro, aí, molhei o rosto, né, para dar uma arejada nos pensamentos ali, que estava acelerado mesmo, que é igual eu falei, até 50 fui no gás, e voltei, né, para fazer as outras 50, o que, o que eu achei mais puxado mesmo, foi, foi da 50 para até a 100, porque, quando eu cheguei na questão 84, era uma questão de folha inteira, né, então, imagina, você chega na questão 84 já cansado, e aí, uma folhona inteira, a questão era, e é uma questão complicadinha, assim, você tinha que, às vezes, você tinha que ficar relendo alguma coisa, e aí, nossa, é muito cansativo mesmo, se a pessoa, o que eu aconselho é o quê? Na questão, nas provas do INEF, como são sem questão, a pessoa aí, no mínimo, dividir a prova em duas, ou em três etapas, né, assim, dá uma descansada, porque, você acaba perdendo questão por bobeira, por cansaço, porque, às vezes, você só fala assim, não, tem que terminar essa prova, e acaba nem prestando atenção, nas últimas questões aí, e, porque, cansativo mesmo, em temas de dificuldade, eu acho que é por isso, eu acho que é por isso que muita gente erra muita questão, né, é isso mesmo que você falou, o cara já chega, meu amigo, na 80, o cara lendo um monte de questão grande, e o cara nem, o cara já vai para qualquer coisa, porque, diga aí cinco horas de prova, meu amigo, ninguém aguenta não, é muita coisa, né, então você é vencido pelo cansado, quando a gente faz as lives, a gente faz de 20 em 20, né, 20 questões por dia, mas você faz 100 questões de uma vez só, é muito cansativo, é verdade, você ia falar da dificuldade da questão, e aí, o que você achou da dificuldade? Então, sobre a dificuldade, os temas abordados, eu achei que foram tranquilos, assim, né, a maioria, assim, vamos colocar 80% batido mesmo, então, o que a gente viu mesmo, é o que eu penso, às vezes você foi vencido pelo cansaço, por errar essas questões, né, e os 20%, assim, aqueles teminhas que você fala, nossa, nunca pensei que ia cair, né, algumas questões aí polêmicas, que o pessoal até, né, quase virou meme aí, do anzol e tal, mas é, questão que, nossa, você vai pensar, vai ter uma prova de como retirar o anzol, não revalida, às vezes a gente nem, não chega nem a estudar alguns temas, né, você perde um tema ou outro, assim, por bobeirinha, mas o que eu acho que vogou muito, assim, nessa prova do INEP, foi o cansaço mesmo, para mim, pelo menos para mim, que foi a primeira prova que eu fiz, então não tinha essa experiência ainda, e aprendi agora que, para as próximas provas que eu vou levar, né, o FMT nem tanto, porque são 50 questões apenas, né, e as expulsivas, então acredito, assim, que é um pouco mais tranquilo, por mais que seja em 5 horas fazer as duas provas, né, mas eu acho muito cansativo, achei muito cansativo as questões do INEP, e eu acho que muitas pessoas erraram questões por conta de cansaço mesmo, e algumas pessoas também gostam de ler, reler, e prestar atenção, e acabam perdendo muito tempo, e deixa muito, já tive alguns colegas que deixaram quase 10 questões sem fazer, porque não tiveram tempo, né, porque é complicado mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre, sobre essa questão que você falou agora, eu achei interessante, porque existe um jeito de resolver, você acha que a gente, a gente fez todas as provas, né, se o cara assistiu as lives, ele resolveu quase todas as questões, não é valida, de 2017 até 2011, eu acho que 2011 eu coloquei mais no, assim, como simulado, mas até 2012 a gente fez, live até 2012. Você acha que o cara tem que se preparar com as questões do INEP, e o cara que se prepara com as questões do INEP, ele já chega na prova de outro jeito, ou você acha que não, que só o cara estudando os temas, de boa, assim, chega na prova e consegue resolver facilmente, o que você acha? Eu acho que, igual eu falei no início, eu sempre gostei de fazer resolução de questão, né, as questões é, abre a mente para você saber onde você tem que abordar o seu estudo, então eu acredito que a pessoa, estudando, claro, tendo uma base de estudo, né, mas estudando as questões, teve questões ali que fazia muito tempo que eu não via algum tema, e eu acertei, porque a gente, eu assistia as lives, e essa questão foi abordada na live, então, assim, às vezes é uma questão que, um tema que não é muito frequente, cai lá uma questão a cada dois anos, e aí eu assisti na live, assistindo as questões, a resolução de questões, eu consegui acertar essa questão por conta das questões que eu já tinha feito previamente, não tanto pelo estudo do conteúdo, o conteúdo ajuda muito, mas eu acho que as questões, para a prova mesmo, a prova objetiva, vale muito mais do que o próprio conteúdo. E se você tivesse que dar um percentual, assim, ah, eu acho que do tempo que você estuda, tantos por cento você tem que investir em estudar o tema, e tantos por cento você tem que investir em fazer a questão, o que é que você acha que é, como é que deve dividir o seu tempo, para se preparar para a prova? Eu acredito assim, que 50%, você pode fazer uma revisão do tema, não estudar o tema, naquelas aulas cumpridas, estudar um tema uma hora por dia? Eu acho que não é viável nessa etapa que a gente está, por exemplo, para ir para a prova, e com essa questão de três meses antes para a prova, a gente não tem que nem pensar em estudar tema uma hora por dia, dividir o tempo em 50%, estudando temas de revisão, no máximo 20 minutos por dia, por cada tema, e os outros 50%, 50% do tempo, ou até mais, 40, 60, fazer questões. O que eu comecei a fazer também era o quê? Eu fazia mais ou menos 20 questões também, por aplicativo, analisava as questões que eu tinha errado, ou que eu tinha acertado, e não estava bem seguro, ou fiquei um pouco em dúvida, e estudava esse tema como revisão. Depois que eu tinha errado, então eu sabia que eu tinha que estudar aquele tema, revisar aquele tema, porque eu não estava fazendo uma resolução de questão boa, a minha resolução estava ruim, não conseguia errar duas ou três questões daquele tema, eu já colocava nos temas de revisão para reforçar o estudo. Você participou dos grupos de WhatsApp que eu fiz, ou então do grupo do Telegram que eu fiz? Você participou? Sim, participei do WhatsApp, eu estou no outro número, da minha esposa, e no Telegram eu estou no meu número mesmo. E o que você achou? O que você achou dos grupos? Qual é a importância do grupo que eu fiz lá de materiais, do WhatsApp, e qual é a importância do intensivo lá do Telegram? Para que serviu para você cada um desses grupos? É assim, o WhatsApp eu mesmo quase não olho o WhatsApp e tal, mas o Telegram, como é um canal que você tem poucas pessoas mandando ali mensagem, ou até no Telegram fechado lá, que acho que é só você que manda, você consegue se focar mais no estudo, então eu abria lá as lives mesmo das discursivas, que inicialmente foi só para o pessoal do Telegram, eu entrava no Telegram ali e assistia duas ou três lives ali tranquilo, sem se preocupar em alguém mandando mensagem, ou perdendo o foco, por conta de mensagem ou alguma outra coisa. Então achei, o grupo do Telegram principalmente, achei muito interessante. E qual a importância que você deu, assim, para essa comunidade que se uniu para fazer a prova? Porque lá no Telegram, principalmente, assim, todo mundo estava focado na prova, como você falou, era um grupo que a galera ia para estudar, não tinha negócio de política, nem nada, era para estudar. Qual foi a importância dessa ajuda? Você precisou da ajuda? Responderam a uma questão para você? Ou então colocaram algum material que serviu para o seu estudo? Qual foi a importância de estar junto, todo mundo ali se preparando para a prova? Então, eu achei importante o quê? Que ali a gente meio que separava, né? As pessoas que estavam ali ou para reclamar da prova ou para ter pensamentos negativos das pessoas que queriam estudar, esperar que ia dar tudo certo e focar no estudo mesmo para conseguir aprovar na prova. o que eu vi ali era esse tipo de pessoa que estava ali para vamos estudar que a gente vai conseguir passar do que em alguns outros grupos que as pessoas só pensavam em reclamar disso ou daquilo e basicamente perder tempo, né? Em vez de estar estudando, estar reclamando ou falando que não ia dar certo uma coisa ou outra. Então, acaba passando energia negativa ou te deixando para baixo ali. Agora, essa lógica da energia negativa, energia positiva, também eu levo muito para a minha vida, sabe? Eu sou um cara muito positivo e às vezes eu percebo que eu sou positivo para me proteger da... não sei, de alguma coisa que pode estar errado, né? Porque eu sou positivo, mas eu planejo, sei lá, 200 alternativas para não dar errado. Então, por exemplo, eu disse para muitas pessoas lá no grupo, lá do Telegram e nas lives, que... E é verdade, é o que eu realmente acredito, que se você não aprova, você não tem que se desesperar, nem desistir, nem querer se matar. Você tem que ficar triste e no outro dia começar a estudar de novo, porque não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Vai chorar, vai se desesperar, pode ser, né? Todo mundo reage de uma determinada forma, mas depois vai continuar. Vai que, na hora de corrigir a prova discursiva, o cara vai lá, tira um monte de ponta, e o cara fica com 28, não fica com 29. O cara vai ter vontade de desistir de tudo? Vai. Mas tem que ter essa autodeterminação do cara chegar e dizer, não, vamos lá, pelo menos eu sei que eu sei o que eu respondi. Não foi aleatório, não foi no chute, foi com convicção que eu respondi aquilo dali. Então é realmente o que eu acredito, sinceramente, assim, eu não acredito em outra coisa, não. Porque se eu não acreditasse nisso, eu fico pensando às vezes, eu não tinha coragem de fazer uma live de questões, por exemplo, porque o cara ia olhar e ia dizer assim, quem é esse cara, como falam, muita gente fala isso, quem é esse cara para fazer uma live se ele nem passou no Revalida? Então eu não tenho problema com isso, eu não tenho problema nenhum com isso, porque quando eu começo a live, várias lives, eu já disse, olha, eu sou igual a todo mundo que está aqui. Não vou aproveitar o Revalida, nunca fiz o Revalida, é a primeira Revalida que eu vou fazer e eu estou me preparando do mesmo jeito que todo mundo está se preparando. Então, essa característica eu acho que ajudou. Fala, pode falar. É, eu vou pegar o carregador aqui, só um minuto. Beleza. a bateria está quase no zero. Pronto. Beleza. agora vamos falar da prova discursiva, da prova discursiva, um pouco sobre a prova discursiva. A gente fez lives de discursiva, você disse que procurou as lives no grupo já não estavam mais, depois eu coloquei de novo, lá no, já não mais no grupo do Telegram, mas eu baixei elas e disponibilizei para todo mundo aí no YouTube, é gratuito para todo mundo assistir. e depois eu fiz uma semana de live aí ao vivo só com as questões da UFMT, a gente pegou um montão de questões da UFMT e a gente respondeu elas tudinho. E tem uma coisa que eu já falei em algumas entrevistas que eu queria só colocar como, vamos dizer assim, como uma informação para a gente poder fazer uma pergunta para você. Eu percebo que as pessoas elas dedicam pouco tempo à resolução de questões discursivas e eu queria que você desse a sua opinião, você acha que é muito importante estudar discursivas, que principalmente com o estudo da Objetiva você pode estudar para a discursiva, que você tem que ter uma própria preparação exclusiva para a discursiva. Qual é a importância das questões discursivas? Como é que a pessoa tem que se preparar para a discursiva, na sua opinião? Na verdade, eu não tinha ideia sobre como fazer a questão discursiva. Eu vim ter a ideia mesmo quando eu comecei a assistir as lives das questões discursivas, porque a princípio a gente pega o gabarito, né? Então, na sua opinião, assim, o que a pessoa que vai fazer a prova discursiva, falando um pouquinho sobre a prova discursiva agora, quais são os pontos que a pessoa deve estudar diferente da prova objetiva? Porque eu acho que é diferente a preparação. Qual a sua opinião em relação a isso? A prova discursiva. A prova discursiva, eu acho que aí sim vai muito da carga de conteúdo que a pessoa adquiriu durante a formação e durante a preparação também. A resolução das questões discursivas, eu acho que ajuda para você entender como é abordado as questões. porque por mais que a gente fez bastante questão discursiva, mas para pensar que vai cair o tema igual, acho que só você, só estudando pelas discursivas para fazer a prova discursiva só pelas questões, eu acho que você vai deixar muito conteúdo de lado. Então, fazer as questões discursivas para ter uma ideia como é a prova, isso sim ajudou bastante, porque a partir daí, olhando as questões como são formuladas e como é exigido da gente responder essas questões, eu consegui responder as questões discursivas, mas o conteúdo sobre o conteúdo mesmo, acredito que vai pelo conteúdo que você já estudou pelas objetivas, pelo que você já tem essa carga de conteúdo, não tanto pelo conteúdo que você aprendeu fazendo aquela questão, por exemplo, se a gente fez questões de pediatria, por exemplo, a gente fez ali de pericultura, essa questão de pericultura pode ser que repita, só que um pouco mais difícil, então você meio que aprende como responder as questões, mas não significa que você tem que só estudar por essas questões, eu acredito que as questões discursivas servem muito para você aprender como fazer as questões, mas na hora da prova mesmo ali, no conteúdo que você já tem ali, da carga de conteúdo, até para as questões objetivas que você estudou esse conteúdo para a objetiva, até as questões objetivas te ajudam na discursiva, no meu caso, a questão do Revalida Inep da prova de cetacetose diabética, como nas lives falava muito da questão nas objetivas, caiu na discursiva e pelo estudo nas objetivas, na resolução de questão, na live foi uma questão que me ajudou bastante mesmo as lives das objetivas com a questão discursiva, então nas questões discursivas é isso, você ter a carga de conteúdo ali e você fazer as questões discursivas para você aprender a fazer, porque na hora da prova ali, você tem que querendo ou não saber, formular, igual você falava que no início você ia só colocando como se fosse nas objetivas só ticando ali o basicão e na hora do gabarito eles pediam 12 itens ali e isso aí ajudou bastante porque para responder a prova eu aprendi que tem que especificar tal coisa, tal coisa, tal coisa, então ajudou bastante aí nessa questão mas eu acredito que as provas discursivas responder as provas discursivas serve muito mais para você aprender como responder essas provas discursivas não tanto para você aprender ah, vai cair isso aqui de novo entendo ou seja então a pessoa utiliza a questão como base para entender mais ou menos o molde da discursiva como é que ele vai perguntar certo e aí eu queria te fazer agora duas perguntas para a gente poder finalizar a live a gente falou um pouquinho sobre a prova objetiva a gente falou como você conheceu como foi a sua experiência com as lives falou que você assistiu as lives e tal e eu queria fazer duas perguntas para a gente poder finalizar aqui a nossa conversa muito importante essa conversa teve muitas coisas que eu fiquei pensando quando eu estava falando com você em relação à prova e eu tive algumas ideias aqui também estou tendo muitas ideias nessas conversas eu estou tendo muitas ideias para aplicar no grupo da prova prática vou fazer duas perguntas diretas e eu quero que você seja objetivo bem curto assim na resposta e que você tenha que ser direto de resposta com toda a sinceridade qual foi a importância das lives na sua preparação para o Revalida a importância foi fundamental eu diria assim fundamental entendeu porque ajudou muito mesmo principalmente nas excursivas e na objetiva teve questão que eu assinalava lembrando das lives do que foi falado nas lives então não foi assim nenhuma e nem duas questões que e na hora da prova eu olhei e marquei o gabarito porque eu lembrava da live foi mais de mais de cinco questões dez questões então assim questões que a gente viu na live e praticamente assim não precisei terminar de ler a questão eu já sabia que era aquilo muito parecida né claro muito parecida então assim a live a live das questões foi fundamental assim na minha preparação mesmo por conta do meu feeding com a resolução de questões principalmente né e a segunda pergunta agora pra gente finalizar a gente utilizou durante o estudo né um método que eu sempre faço tanto nas lives como no curso eu acredito nesse método piamente nele eu percebo que não é todo mundo que estuda até até digo que a mínima porcentagem das pessoas que estudam pra o Revalide pra outras provas utilizam esse método que seria baseado na repetição né a repetição prática né de questões e tal e a revisão sistemática que é quando você vai tem um erro você volta lá no seu no seu no seu resumo você vai lá corrige vê estuda os temas que você tem mais dificuldade então a gente foi baseado falando bem de forma bem rápida assim no método mas foi baseado nesse método que a gente fez todo o nosso programa de estudo tanto nas lives como no curso que eu tenho curso Tips Revalida e você fez as lives aí você pode dizer você acha que esse método que a gente utilizou foi válido você acha que existe algum método que é melhor do que esse e você indicaria se você acha que é válido esse método pra outras pessoas estudarem desse jeito pra prova do Revalida eu acho super válido porque é o método que eu utilizo já utilizava antes mas depois que eu comecei a ver as lives também eu percebi que eu tava no caminho certo ali que não era só eu que pensava desse jeito e pra mim é um método muito válido porque é questão assim prova vai ser 10% 20% que vai cair um tema ali que é um tema raro que nunca caiu antes então eu acho que bater bater mesmo a pessoa alcançar mais rápido o objetivo que é aprovar né então é isso que eu faço às vezes eu estudo ali o tema mesmo que tá bom ali tá tranquilo ainda mas alguma coisinha ou outra continua batendo ali pra que não escape nada na hora de resolver a prova né então eu só gostaria de te agradecer te agradecer por essa assim por essa troca de experiência eu acredito muito que a gente aprende muito conversando que a gente não é verdade não é dono da verdade nem a gente sabe todas as coisas e é por isso que eu resolvi fazer essas entrevistas esses podcasts pra gente poder conhecer um pouquinho vocês cada um de vocês e saber o que vocês pensam né e aprender também com vocês então eu queria que você se despedisse do pessoal aí se despedisse de mim e agradecer a você Matheus por ter participado aqui comigo primeiramente obrigado pelo convite né sentir bastante feliz assim pelo convite porque assisto as lives acho muito legal muito divertido acho que isso também ajuda muito a gente na hora do estudo e até na hora da live aqui a gente responde a questão e fica falando ó face de mer né então eu já vi que virou um bordão agradecer você também pela iniciativa que você teve de fazer aí essas questões que ajudou muita gente acredito que eu mesmo passei pros meus amigos aqui do meu grupo de estudo e eles já falam não já assisto já assisto já gosto muito e tal porque querendo ou não além de ser uma live muito didática que não cansa que você quer ficar assistindo bastante vídeo né você é uma pessoa bastante divertida e simples né então eu queria agradecer aí pela oportunidade de compartilhar né essa experiência aí e forçando os estudos pra galera que não conseguiu ainda né ainda tem uma esperança que o gabarito oficial ainda não saiu né quem sabe muita gente ainda pode alcançar aprovação então não vamos perder a esperança e continuar estudando porque até alcançar o CRM a gente tem que estar estudando aí valeu e depois também né porque estudar não para nunca então eu queria te agradecer mais uma vez Matheus muito obrigado e tchau pra você e nos vemos aí no grupo da prova prática estudando aí todo mundo junto pra aprovar essa prova prática tchauzinho pra você Matheus e pra você aqui que está assistindo que está gostando desses podcasts Rafael maravilha eu quero assistir vários quero conversar também conhecer as pessoas então não se preocupe vamos fazer o máximo pra gente entrevistar o maior número de pessoas possível se o povo quiser ser entrevistado a gente vai entrevistar né tô aí entrevistando muita gente então eu espero que você esteja gostando certo nos vemos aí na nossa no próximo no próximo podcast espero que você assista tchauzinho pra você até mais tchau